Mais uma vez, vai! Duas vezes mais, sem salário Mas como não quer reconhecer Nem descrevo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer Nem descrevo sem ser De qualquer usurário Abafa-se a voz do oprimido Como a dor e o gemido Não se pode desavançar Trabalho feito por minha mão Só encontra exploração Em todo lugar Se o operário soubesse Reconhecer os malucos em seu dia Por certo que valeria Duas vezes mais, sem salário Mas como não quer reconhecer Nem descrevo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer Nem descrevo sem ser Nem descrevo sem ser Abafa-se a voz do oprimido Como a dor e o gemido Não se pode desavançar Trabalho feito por minha mão Só encontra exploração Em todo lugar Se o operário soubesse Se o operário soubesse Reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria Por certo que valeria Então não quer reconhecer Não quer reconhecer Nem descrevo sem ser Que maravilha, coisa boa